Fala galera, eu sou o Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Planejamento Tributário. Eu já disse para vocês que os três regimes mais conhecidos são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Então, algumas empresas devem optar pelo Lucro Real, que são aquelas que faturam acima de R$ 78 milhões e que trabalham com determinadas atividades, principalmente no setor financeiro. Algumas, elas podem optar pelo Simples, se elas tiverem um faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano. É claro que tem algumas atividades que não são permitidas no Simples, enquanto com o Lucro Presumido, ele aceita empresas que faturam até R$ 78 milhões. Mas eu disse que tem um outro regime, que é o Lucro Arbitrado. Só que o ponto é que o Lucro Arbitrado é mais conhecido como um regime de punição. Então, eu imagino que nenhuma empresa vai optar pelo Lucro Arbitrado de uma forma voluntária. Por quê? Porque vocês vão ver agora que o Lucro Arbitrado é muito parecido com o Lucro Presumido, só que ele tem alíquotas mais caras, mais altas do que o Lucro Presumido. Então, se for optar, é muito melhor optar pelo Lucro Presumido do que pelo Arbitrado. Certo? Então, vamos lá, pessoal. O Arbitramento do Lucro é uma forma de apuração utilizada pela Autoridade Tributária, ou seja, fiscal, ou pelo próprio contribuinte. Mas quando que isso acontece? Isso é aplicável pela Autoridade Tributária quando a empresa deixa de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do Lucro Real ou do Lucro Presumido. Vocês estão meio confusos? Então, vamos a um exemplo. Imaginem que o contribuinte optou pelo Lucro Real e ele não tem livro diário, ele não tem razão, ele deixa de escritorar o inventário, ou seja, ele não tem contabilidade, ele não tem controle nenhum, ele não tem ao certo nem ideia de qual o real faturamento que ele tem. Então, nesse caso, o fiscal vai arbitrar. Ele vai dizer que o contribuinte, que é a empresa, vai estar no Lucro Arbitrado. E qual que é a diferença do Lucro Arbitrado para o Lucro Presumido? Que eu disse que são bem parecidos os dois. Então, lembrem que em relação ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o Lucro Presumido possui quatro colunas. De combustível, gás natural, comércio e indústria, transportes e serviços gerais com receita de até 120 mil ao ano, e serviços regulamentados. O Lucro Arbitrado, ele vai ter justamente os mesmos grupos, só que com uma alíquota 20% maior. Então, as alíquotas do Imposto de Renda do Lucro Arbitrado serão 20% maiores do que as do Lucro Presumido. Então, combustível e gás natural serão de 1,92%. Comércio, indústria, construção com emprego de materiais, atividades imobiliárias, rural, será de 9,6%. Transporte de Pessoas e Serviços de Receita Bruta até 120 mil ao ano será de 19,2%. E os demais tipos de serviços serão de 38,4%. Aí você me pergunta, certo? Imposto de Renda vai ter uma alíquota 20% maior, né? E o lucro em relação à Contribuição Social, né? A Contribuição Social, ela vai se manter a mesma, viu pessoal? Então, a presunção da Contribuição Social no Lucro Arbitrado é a mesma do Lucro Presumido. E para finalizar, pessoal, acontece que, como eu disse para vocês, existem empresas que são tão bagunçadas que elas não sabem nem ao certo qual que é o real faturamento. Então, quando a Receita Bruta é desconhecida, o contribuinte não pode efetuar o arbitramento do lucro por conta própria. Então, nesse caso, o procedimento deve ser efetuado por ofício do Auditor Fiscal da Receita Federal. Se vocês gostaram dessa aula, então curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!